Estou ensinando vocês arrumarem a corcunda de vocês em casa, tá? Basicamente, você vai comprar essa fita, você vai tirar a medição dela no tamanho das costas do paciente, tá? A gente sempre corta as bordas da fita, beleza? E aí, o que vai acontecer? A gente vai colar a fita no paciente, ou seja, a gente vai iniciar colando aqui na parte do ombro dele até a parte mais inferior aqui da coluna do paciente, tá? Então, a gente vai colar uma desse lado, retrair aqui pra mim, manter ele retraído, e a gente vai fazer isso no outro lado, tamo. Então, eu vou pegar aqui, colo nessa região, Então, a gente desce e cola do outro lado também, tá? Mantém retraído pra mim. E aí, diferente do paciente aqui, que ele é modelo, vocês vão manter sempre retraído pra trás. A gente passa a mão pra fazer toda a estabilização da área. Fica em pé pra mim, Jorge. Certo, solta o ombro pra mim, joga lá embaixo, seu tronco, volta. Sente a resistência aqui na região e começa a resistir. Ou seja, a gente começa a ter a projeção cada vez mais pra trás, beleza? Então, já compra a sua fita e já marque sua consulta também, valeu? Então, já compra a sua fita e já marque sua consulta também, valeu, 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 valeu.